Música 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 Declarações de Jair Bolsonaro sobre a morte do miliciano Adriano da Nóbrega, feitas a contra gosto numa entrevista improvisada e numa nota oficial no final de semana, vieram tarde e chegaram mal. Demoraram porque, ao calar durante uma semana, o presidente potencializou a impressão de que tem dificuldades para explicar os vínculos da família Bolsonaro com um bandido que estava foragido há mais de um ano. As palavras soaram mal porque o presidente deixou boiando na conjuntura interrogações sem resposta. Bolsonaro disse ter partido dele a determinação para que o filho, Flávio Bolsonaro, condecorasse o ex-capitão Adriano na Assembleia Legislativa do Rio. Alegou que na época da homenagem, ocorrida há 15 anos, o personagem era um herói da PM. O curioso é que o homenageado, o herói, não teve como comparecer a uma das sessões em que receberia a comenda porque estava preso. Quando perguntaram a Bolsonaro se partiu dele também a orientação para que o primogênito Flávio acomodasse na folha salarial do seu gabinete até 2018 a mulher e a mãe do miliciano, o presidente se recusou a responder. As parentes do morto são personagens do caso da rachadinha. Além de sonegar respostas, Bolsonaro transformou a ação policial que resultou na morte do miliciano numa briga política com o governador petista da Bahia, Rui Costa. As polícias da Bahia e do Rio de Janeiro terão de explicar por que mataram um fugitivo que estava sozinho e cercado. Mas Bolsonaro não se livrará de suas velhas contradições, criando crises novas. A briga com o governador petista fez surgir na praça um novo Bolsonaro. Antes, ele era adepto da tese segundo a qual o bandido bom é bandido morto. Agora, lamenta que, em vez de preservar a vida de um foragido, a polícia tenha matado Adriano numa provável execução sumária, segundo suas palavras. Em outros tempos, Bolsonaro achava que a culpa podia ser proclamada mesmo antes do julgamento de todos os recursos judiciais. Agora, faz questão de realçar. Não tem nenhuma sentença transitada em julgado condenando o capitão Adriano por nada. Esse novo Bolsonaro é um personagem irreconhecível. E a sua criação não ajuda o antigo Bolsonaro a explicar suas relações com o miliciano morto.